E você pode participar do nosso programa, deixando a sua mensagem, uma pergunta. Participe, eu quero a sua participação. Só mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp, 99910-0066. Tá aí na sua tela, tem o QR Code, tem o contato. Deixa a tua mensagem, faz uma foto que tá assistindo, tem de tudo. Manda uma foto, que tal você e seu pet assistir no programa? Vamos lá, eu quero ver. Bom, gente, agora a gente vai começar sempre, né? Você sabe que a gente sempre começa pela cozinha, pra dar tempo, fazer todo o preparo, pra gente poder provar as delícias que as nossas convidadas trazem aqui na Cozinha do Tem de Tudo. A gente tá recebendo a Dayana, a Dayana Neves. Bom dia, tudo bem? Tudo bem. A Dayane precisou adaptar a alimentação em prol dos filhos, não é, Dayane? É que eles foram diagnosticados com a PLV, que é a alergia à proteína do leite de vaca. E desde então ela se dedicou à cozinha, inclusive. Então, Dayane, você se alimentava de um jeito, vamos dizer que meio que normal, comia tudo. Quando você teve seus filhos, você, opa, tem que mudar tudo isso. Tem que mudar tudo isso. E realmente foi uma mudança drástica, mudança de vida e que inclui toda a família, né? Não é só a mãe e o filho. Então, teve a inclusão do marido, dos meus pais, da minha sogra, de todo mundo. E quando você fez essa mudança na alimentação, o que você teve que tirar? Você teve essa mudança quando você teve os filhos, quando eles nasceram ou já ainda na gestação? Na verdade, foram os primeiros quatro meses de vida, onde o meu filho mais velho foi diagnosticado já com a PLV. De início, foi restringido da minha alimentação o leite de origem animal, qualquer derivado dele, o ovo, a proteína de soja e o trigo. Então, de imediato, isso foi excluído da minha alimentação e eu tive que me virar, porque eu tinha que me alimentar. Tudo que eu consumia passava pelo leite materno e ele reagia. Então, eu precisei realmente aprender. Foi aí que, sentindo falta de certos produtos, eu comecei a adaptar receitas. A criar mesmo. A criar. A gente está vendo imagens de vocês, seus filhos. Qual o nome deles e as idades? O Samuel tem sete anos e o Arthur tem um ano e dez meses. O Samuel já está curado da PLV, é uma alergia alimentar que tem cura. E o Arthur, ele está estabilizado ainda, está na fase de reintrodução. Agora, eu estava vendo aí o bolo de aniversário. O bolo também não é esse bolo comum, não, né? O tradicional foi um bolo totalmente adaptado. O bolo totalmente adaptado, eu quem fiz. E é um bolo de aniversário com tudo que se tem direito. É um bolo com recheio, é um recheio feito com leite de castanha, com chocolate vegano, bolo sem ovo. Nossa, e o sabor, Daiane? Eu fiquei curiosa. Como é que é? Eles são produtos que têm proximidade do sabor tradicional. A maioria realmente é bastante igual ou muito parecido, tá? Não são produtos ruins, são produtos incrivelmente saborosos. Sim. Não deixa a desejar comparado aos produtos tradicionais. E chama a atenção das crianças e é mais saboroso. Agora, Daiane, você criou tudo isso e você foi testando, foi experimentando, comprando os ingredientes e vendo as possibilidades de fazer o que a gente se alimenta. Por exemplo, hoje você trouxe bolo de polvilho, que significa o bolo frito. O bolo frito. O bolo frito é o bolo frito, mas não é um bolo frito tradicional. Não é um bolo frito tradicional. Ele não leva ovo. Além de não levar ovo, ele não leva nenhum derivado de leite animal. Então não tem manteiga, não tem leite, não tem margarina. É sem glúten, tá? E é um bolo frito, entre aspas, mais assado no forno. Sim. E mais saudável. E mais saudável. Então nem precisa você... Nada de conservantes, nada de aditivo químico. Essa é uma das vantagens da alergia alimentar. Porque a gente passa a ter realmente uma alimentação mais saudável. Verdade. E a gente tá vendo, porque quando a gente tem algumas pessoas que têm as restrições, não posso comer isso, não posso... Nada que tem leite. E aí você meio que fica limitado à alimentação. Mas quando você cria, quando você consegue ampliar essa percepção e ver que é possível, tudo se torna diferente. Você mostrou uma variedade de bolo. Bolo pra... né? Totalmente diferente. Desde a bolo caseiro, de bolo caseiro a bolo de aniversário. Então pra vários sabores, panificação, salgados, pizzas, que é uma das coisas que todo mundo, quem tem restrição, sente falta. Então tudo isso a gente consegue fazer adaptações bem saborosas. E você não deixa de comer aquilo que você tem vontade. Com certeza. É a melhor parte. Que é a melhor parte, que é o mais interessante. Então olha, vamos comer um bolo frito. Agora todo mundo vai comer esse bolo aqui, que ele não é frito, mas tem a mesma textura praticamente. O sabor também. E você trouxe essa receita hoje, porque é uma receita mais prática, os teus filhos gostam, vocês gostam. É, a ideia é justamente uma receita fácil de preparar em casa, sem muitos ingredientes e que fica pronta ali rapidinho. Então pra quem gosta de colocar a mão na massa... É rápido também. É. É ligeiro, dá pra colocar ali no lanche das crianças, em casa também, à tardinha. Dá, dá, tomar aquele cafezinho gostoso no lanche da tarde também, dá super certo. Muito bom. Então vamos saber os ingredientes, né? Como é que esse bolo de polvilho é feito, Dayan? Vamos lá. A base dele é polvilho azedo, polvilho doce, sal, purê de batata. Aqui eu vou usar a batata inglesa, é comum que todo mundo já tenha em casa, mas ela pode ser feita com batata doce, com inhame, também dá super certo. O óleo vegetal, eu tô usando o óleo de algodão, mas você pode usar o óleo de sua preferência, tá? O recheio eu vou fazer de queijo vegano. Esse queijo vegano que eu utilizo é um queijo à base de amido de batata. E a água que precisa ser fervente, porque ela vai ser aí um checkmate na substituição do ovo. Dayane, onde você encontra esses produtos? É fácil encontrar na cidade, tem que fazer pedido, tem pontos específicos pra quem quiser também adaptar? São produtos com exceção do queijo, mas os demais são produtos que tem no supermercado e supermercados tradicionais, tá? O queijo é que realmente precisa ser procurado em lojas de produtos naturais. É tranquilo, né? Então, Dayane, você, tô vendo que todo o material que você tá utilizando aqui, tô vendo essa vasilha aqui, ela está vazia. Normalmente, se a gente fosse fazer um bolo de polvilho, estariam os ovos. Estariam os ovos. E aqui não tem ovo. Como você consegue fazer sem os ovos, sem algo que todo mundo utiliza pra fazer tudo? Tem que ter ovo. E aqui você não utiliza ovo e tem o bolo. É, aqui vai a questão da água fervente, ela faz toda a diferença, ela realmente precisa ferver, e o purê de batata. Então já... É, são combinados, digamos assim. Então, pra cada receita, seja o bolinho de polvilho, seja um bolo doce, um pão, sempre vai ter ali um combinado de ingredientes que vai fazer a substituição do ovo. Perfeito, então vamos começar? Vamos lá. Vamos colocar a mão na massa. Qual o primeiro passo? Ligar o fogão. Vamos lá. Aqui a gente vai misturar os polvilhos. Sim. Ótimo. Pode subir aí a trilha do tem de tudo que a gente já vai se envolvendo. Gente, a Daiane... Ela, eu posso falar, Daiane? Pode. Posso dizer seus primeiros passos? Pode. Você vê a Daiane dançando aqui na cozinha, a Daiane é bailarina, foi bailarina, a gente já dançou juntas quando eu cheguei aqui no estúdio, eu olhei pra Daiane e eu, meu Deus, Daiane, o apelido tão carinhoso de Danone, as amigas, a gente chama, mas a Daiane é uma... sempre foi muito dedicada, lembro que você é muito dedicada na dança e o que a arte, né, ensina, né, faz você se dedicar e você consegue levar isso pra todas as outras profissões, tudo que você se propõe a fazer. Com certeza. Tem que ser. E você é essa pessoa hoje na cozinha, se dedica, né, vem os filhos e você, não, vamos fazer uma coisa diferente que transformou não só a sua vida, a filha dos seus filhos, mas de muitas outras crianças também. Verdade. Verdade. Olha só, aqui eu misturei o polvilho e o sal, adicionei o purê de batata e o óleo, tá? Aqui a gente vai misturar e adicionar a água fervente. Essa é a primeira parte, eu vou dar uma misturada com a espátula, tá, gente? Mas aqui a gente realmente precisa colocar a mão na massa. Perfeito. Então, Daiane, eu vou deixar você aqui mexendo aí, vai, continua fazendo todo esse processo, daqui a pouco eu volto. Agora eu vim aqui na cozinha pra ver como é que tá o andamento, hein, Daiane? Então, gente, aqui misturamos todos os ingredientes, por último vai o queijo. Sim. O ponto é até ficar uma massa homogênea. Isso dá pra quantas pessoas, Daiane, essa quantidade que você está fazendo? Ele vai dar, eu não costumo dizer sim por pessoas, porque tem aqueles fãs de bolo frito que comem bastante, mas ele serve bem, dá uma porção bem generosa. Ótimo, que bom. É fácil de fazer rápido? Rápido. Aqui eu tô usando o queijo vegano, mas em casa você pode fazer com azeitona, pode fazer com tomate seco, que também fica uma delícia. A ressalva é pra azeitona e tomate seco, tem que espremer bem pra tirar bastante a água dele, porque esse excesso de líquido, ele vai interferir na textura, tá? Então ele fica mais ou menos, é essa a textura, tá? Ele fica realmente assim, uma massa de modelar, digamos assim. Depois disso é só você modelar conforme... Você pode fazer bolinhas, pode fazer canudinhos. Pode fazer canudinhos, conforme a preferência. Vai colocar numa assadeira, não precisa untar, tá? Não há necessidade de untar. E o ideal é que tenha um espaço entre eles, tá? Por quê? Pra não grudar. Ele vai crescer um pouquinho. Se ficar muito próximo. E se ficar muito próximo, ele vai grudar. Perfeito. Aqui ele vai pro forno pré-aquecido, entre 180 e 200 graus e vai assar por cerca de 20 a 25 minutos. Ai, rápido demais. Muito, pois, vai, coloca lá no forno, prepara que daqui a pouco a gente volta. Eu quero provar esse bolinho com café, viu? Bom, e agora? Chegou agora, chegou a hora. Do bolinho de polvilho pronto, tá aqui. Como ela falou, dá pra gente degustar com café. Com cafezinho. Então vamos fazer o seguinte, eu vou provar esse bolinho aqui. Mas, Lene, eu posso te pedir pra cantar? Pode. Você pode cantar enquanto a gente vai deliciando aqui. Daqui a pouco você vem provar esse bolinho de polvilho, tá bom? Ah, já falei com o Daiane aqui. Que curioso. Pois, vamos lá, que eu quero comer ouvindo a sua voz aí, o seu som. Pra chegar no parque Piauí, passa pelo balão da tabuleta e se der vontade de fugir. Pelo balão da tabuleta, pra ir tomar banho no potir. Vai pelo balão da tabuleta, perder as boletas do saci. Lá no balão da tabuleta, onde mora o Zeca da Lambreta. Lá no balão da tabuleta, onde tem um bocado de carreta. Lá no balão da tabuleta, pra tomar uma pinga bem forreta. Só lá no balão da tabuleta, engolir sem fazer careta. Lá no balão da tabuleta.